e mano mano esse vídeo queria começar como queria começar como Oxi teu trabalho é nós mano velha essa cena mano velha essa cena quem sabe já compramos mota e compramos mota o objetivo aqui é do que fazer como os inambulantes fazem gai de inambula fazem então comprei a segunda mão a cena deixa ela vos mostrar bem hoje estou a vos mostrar bem pela cena tá tá vendo pega a visão dessa cena pega a visão dessa cena entende e para você ver uma coisa eu quero montar essa mota ser exclusivo aqui na ampula que vou montar primeira fase vamos pegar parte que se vem parte que se vem é onde é nessa parte vamos tirar isso aqui e vamos tirar algumas cenas aqui vou comprar uma almofada vamos mudar tanque vamos deixar tipo estilo bandido essa monta vamos deixar tipo estilo bandido então se inscreva no canal para acompanhar esse vídeo é nóis mano deixa ela vos mostrar bem a cena não não vê lá vê lá corrente tá na esse motor também tá na esse o que vamos mudar aqui é só parte de 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 trás que nem almofada e tanque e vamos tirar isso aqui devemos deixar pique bandido mano vamos fazer isso é nóis então vamos comprar almofada vou comprar uma cena é isso yo yo antes de continuar esse vídeo nós fizemos agora fizemos vídeo de lampada roche fizemos vídeo de lampada e mano acelerada nós montamos aqui mostre-nos a cena montamos mano veis lá veis lá veis lá veis lá deixa eu aqui é cambotá isso é cambotá isso quem sabe sabe isso é cilindro e vamos mexer com mota tais a consegui me apanhar eu também já isso aqui é pesa pé de frente e compramos um travão e se chama o que isso manivela e compramos assento de mota e vela aqui vela aqui vela aqui tiramos aquela cena que vos falei no início do vídeo e tiramos outras cenas motas ficou estilo bandido mostra fica lá esse lado fica lá esse lado me apanhar você já tiramos essa cena e tem uma cena que faltava aqui também tiramos e compramos cenas mais essencial e assim vamos mexer com mota nesse fim da semana você vai dar se dá vamos mexer porque comprei tudo de mota vela comprei vamos e até comprei que está o cilindro tá aqui isso aqui tu vai saber hoje que é cilindro eu não sabia às vezes ter mota é bom e compramos essa cena cena e estamos com um estilo bandido vamos montar a cena e próxima semana por toda forma que eu te falei próxima semana vou te ensinar essa cena vamos tirar um vídeo na cima um vídeo na esse vem lá aqui perto vem lá aqui perto vem lá aqui perto vou mostrar a cena deixa eu mostrar a cena vem lá cena tá pinga o olho mano eu não tô a gramar dessa cena mudei isso aqui vou mudar falta comprar tanque vou comprar tanque daqui a nada e mano vou deixar essa pra lá na vez a situação eles toda esperamos também vai montarmos junto essa cena vai ficar assim quem tá atrás da câmera de novo esse aí então é isso então fortalece não e coloca comenta subscreve faz tudo menos faz tudo mais tão bom estamos no quarto e aproveitar dizer que roupa agora já Acabaram, vamos a montar a moto agora. É isso, mano. Vamos entrar com o outro. Tipo... Todo mundo nos vê. É tipo falta comprar capacete. Porque da forma que vamos montar a cena, vai ser andar tipo bala. Você bala, bala. Vai com velocidade. Vamos andar. Tipo bala. Então vamos comprar capacete para nos proteger. E aí, o vídeo foi assim. Vamos fazer vídeo, fazer vídeo, fazer vídeo. Até chegarmos lá. E todo mundo nos chama de maluca. Até me apunto, quando eu comece a pagar, se fica a rir o gante, moleque. Que é a dieta a fazer o quê? Aí, isso é, montamos com a moto. Quem diria? Pega a like e pude. Pega a like e pude. Quem diria que um dia nos ia comprar moto? Quem? Quem? Mostra-me aqui de moto. Como? Memo, falar que moto é podre, moto é o quê? Vamos montar isso aqui. Vamos montar. Do que levar 40 mil comprar logo. Não, vamos montar. Quando você monta isso, não chega a 15 mil. Então vamos montar assim. É isso. O vídeo foi esse. Comenta. É isso mesmo. Vamos com. E aí, mano. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Queremos mostrar a cena que tem. Mano, isso é cena. A cena, quem conhece, sabe. Estava aqui em frente. Depois tirei. E tu vai pensar em dar a alguém. Da forma que falei, tu vai pensar em dar a alguém aquela cena. E é isso mesmo. Então, fui.